Beatrice, meu amor, mas que surpresa, que ótima surpresa. Félix, você não podia ter feito isso comigo, Félix. Essa mulher, ela vive ligando pra você, ela... Mas essa é a Viviane, uma das minhas secretárias. Viviane, essa é a Beatrice, minha noiva. Como vai? E desde quando uma secretária liga pro patrão a outras horas da noite? Eu vou saber. Essa história tá muito mal contada, Félix. Beatrice, você sabe que eu trabalho até a tarde muitas vezes. E não tem motivo nenhum pra você ter ciúmes de Viviane, ela... Viviane, ela é namorada do Adriano. Tá, tá bom. Eu que agradeço de novo. Tá bom. Tenha um bom dia também. E aí o que ela falou? Ela sabe de alguma coisa? Sabe, ela sabe. Eu não quis me contar. Ficou falando, falando, eu fiquei perguntando, ela desconversou. Eita, aí tem coisa, hein? Claro que tem. É? Mas no meio da conversa, ela deixou escapar isso, ó. Um beijo, eu sei onde ela mora. Manda embora na casa dessa mulher pra gente falar com ela, pessoalmente. Que história é essa, Adriano? 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 Você e a Viviane são namorados? É, exatamente. É justamente sobre essa incrível coincidência que nós estávamos aqui conversando. Incrível, não é mesmo? Você acredita, meu amor, que o Adriano e a Viviane estavam com vergonha de assumir o namoro só porque eu sou o dono da escola? E porque eu sou seu noivo? Você acredita nisso? Eu nunca poderia imaginar isso. Mas eu achei ótima essa coincidência, achei ótima. Quem sabe nós podemos marcar um jantar no nosso quarto juntos. Seria uma ótima ideia. Viviane, desculpe. Desculpe. Meu Deus, toda vez que você ligava pro Félix e eu atendia, a ligação caía, não sei eu. Com licença, eu volto ao net. Tudo bem. Se você está esperando o agradecimento, muito obrigado. Nós homens costumamos nos dar melhor nessas situações, pois somos solidários uns aos outros. Viviane, será que você poderia me fazer o favor de me dar alguns minutos a sós com o seu chefe? Com licença. O que eu fiz, Félix, não foi por solidariedade. Eu não costumo ter compaixão por canalhas. Mudaria a sua língua, Adriano. Eu só não contei nada porque eu não acho que a Beatriz esteja preparada para sofrer tamanha decepção. Eu não acho que ela está preparada para ver o seu sonho desabar de uma hora pra outra. Sabe as palavras, mas se você já deu o seu recado, por favor, mude de assunto, porque a Beatriz pode votar a qualquer momento. Eu ainda não terminei. Quer deixar bem clara uma coisa, Félix. Eu não vou admitir que você magoe a Beatriz. Você está me ameaçando? Estou sim, tenho certeza disso. De agora em diante, Félix Rios, você vai ter que mudar o seu comportamento. Você vai tratar muito bem a Beatriz, dando ela todo o carinho e respeito que ela merece. Ah, e sem essa de proibir qualquer coisa que seja. Principalmente que ela largue o colégio que tanto ama. Eu acho um acordo justo. Eu vou encarar isso como um ótimo investimento. Não há nada pior do que ter a ex-mulher com inimiga. Principalmente se ela é filha de um juiz importante. Será que tem alguém aí? Se acalme, mulher. Dona Carmen? Pois não? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Conceição e... Ah, já sei. A mulher que anda me ligando. Vamos, filha. Fala logo, porque eu já estava indo dormir. Oi, Gerenice. Olha o capitão e a dona Dionísio. O que é isso? Ih, totocas das ideias. Atenção, atenção. Ela é tanta bonita. No dormitório. Eu e a minha patroa aqui presente estamos convidando vocês para uma festa temática. E terá lugar exatamente daqui a... Cinco minutos. Não é a sala. Não é a sala. Não é a nossa senhora da parecida, gente. Será possível? O que esses anti-ricos estão fazendo lá na sala que estão fazendo essa barulhada? Deve estar comemorando alguma liquidação. Não sei. Mas pelo amor de Deus, eu estou aqui fazendo a minha unha desse jeito e vou me borrar. Eu preciso de concentração. Ô, Filipe, vai lá mudar esses pelequentes ficarem quietos? Agora? Você tem alguma coisa mais importante para fazer, meu amor? Gente, é claro que eu tenho. Hello? Eu estou com a prova do Thiago na mão. Eu tenho que estudar muito para tirar 10, né? Eu vou ser assistente do professor mais gato desse colégio.